Você estava esperando pelo melhor momento? Era esse. Não tá se concentrando demais pra uma aula de ginástica? O que foi, hein? Quero falar com você sobre o pai. Por que acabar com o rum? Rum, porque é uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis e completos patifes. Mas por que acabar com o rum? Ah, policial, por favor, pode tirar meu gatinho de cima da árvore. Deixe comigo, moça. Ah, olha, não, espere! Você tá fazendo seu ponto fraco? Não. Só que enfim. Não, não. Não, mesmo que eu tivesse um ponto fraco, não seria ele. Boa tentativa. Tô te programando pra me contar por que quer ser jefe. Adoro robôs, isso é legal. A gente tá se divertindo aqui. Por que quer ser jefe? Por que quer ser jefe? Sai fora! É, mas o que vai fazer eles olharem pra esquerda? Ah, isso. Bate! Bate logo! Bate, sem pena. Como é que foi? Foi bom ou é? É. É, foi bom. Foi. Então, Elizabeth, é aí que está o seu coração? É, sim. Bom, na verdade, eu estou me sentindo muito bem com isso tudo. Acho que todos chegamos a um lugar muito especial. É? É o que saiba que eu estava torcendo por você, amigo. Saiba disso. Maneiro ver o jogo de ontem. Eu adorei. Excelente, né? Só foi uma pena o segundo tempo. É, foi uma pena mesmo. Que azar, né? É, mas no finalzinho a gente acabou virando. É verdade. Aí rolou o impacto às 47. Mas que decepção. Essa foi de arrasar. Mas aí veio o pênalti. Que alegria! E a gente perdeu. Que desgraça! Mas a última vez mandou voltar. Mas que jogo emocionante. E aí a gente perdeu de novo. Mas que jogo depois a gente se fala. Agora, Marrone, eu vou esfregar isso aqui bem na sua cara. Preparar. Apontar. Aí, Segoia, eu fiz meu irmão. Era para seu menino. Quer dar uma madeira para ela? Eu preciso de um voluntário. Bárbara, vem até aqui. Eu acabei de comer. Vem até aqui onde estou. Muito bem. Vamos. Vamos. Agora! Muito bem. É assim que se faz. Quem é o rap? Quem é o rap? Sem balas adicionais ou pólvora? Uma bússola que não aborda para o norte? Achei que sua espada fosse feita de madeira. Você é sem dúvida o pior pirata de quem já ouviu falar. Mas ouviu falar de mim? Eu não sei. Escuta, quem sabe ela não precisa de um dia para se acalmar. Não, eu promovi a nossa reputação assustadora para afastar o mal mais traiçoeiro que já tentou se aproximar do nosso território abandonado. Sabe do que eu estou falando? Impostos! Pirata ou não, esse homem salvou a minha vida. Só que uma boa ação não basta para redimir o homem com uma vida de maldades. Mas parece bastar para condená-lo. Concordo. Alcatei, formar avião de lobos! Amigos! Este é o dia que vocês sempre irão lembrar como... Você está aqui por quê? E eu vou mostrar. Não, imbecil! Pare com isso! Se passasse menos tempo admirando seus poços e mais tempo vigiando seus muros, você não estaria aqui. Ah, isso é um milagre! Consegui silenciar a princesa. Sabe por que fiz meu escritório todinho de vidro, apesar de pássaros não enxergarem vidraças? Não faço ideia. Pelúbo! Oi! E aí, cara? Olha, eu... Tá legal. Até mais. Não foi nada gracinho que esteja... Não, eu não estava querendo ser engraçado. Daria tudo para ver suas pernas. Você descreveria para mim? Minhas pernas são bronzeadas, bem torneadas, fortes e deliciosas de serem acariciadas. Sem areia certa, se torna uma faca simples. Essa areia, existe mais dela? É claro que não. Como eu consigo mais? Tente ficar de cabeça para baixo prendendo a respiração. Já achou que procurava, príncipe? Eu peço desculpa se eu pareço atirado, mas tenho que dizer o que sinto. Você se tornou uma bela mulher, Elizabeth. Não respiro. Ah, sim. Estou um pouco nervoso também. Então me fizeram o chefe deles. Elizabeth? Você que está aparecendo! Alcatel! Por lá! Barco de lobo! Isso daí está surreal. A gente está ferrado. Ei, não, ei. Eu não quero ver essa cara derrotista. Quero ouvir você ser otimista. A gente está ferrado. É isso aí. Ei, ei! Olha eu aqui, ó! Sabe o que dizem de homens com espadas grandes? É isso aí. É isso aí. O que está derrotado com esse outro? É que houve troca de tiro, senhor. E ele perdeu. Me dá a adaga. São muitas. Não pode matar todas. Se quiser viver, me dá a adaga. Sabe, Shad? Eu acho que ele não deu muita importância, não. Por que não pega os livros dele e joga tudo pela janela? Com todo prazer. Eu sei que hoje foi um dia difícil. Eu desconfiava que o Comodoro pediria minha mão e... Admito que não estava preparada para isso. Eu me referia a ser ameaçada por aquele pirata. Não foi terrível? Adeus. Rocha? Tá despedido. Mas... Mas você tá o besta. Como não suspeitou disso? Achei que morava numa zona industrial. Olá, filha. Fez alguém chorar hoje? Infelizmente, não. Mas são só quatro imã. Tá legal. Deixa eu te mostrar como é que faz. Alô? Eu sou um pássaro. Tenho certeza que eu sei como... Eu tava errado. Eu tava muito errado. Claro, piloto automático faz tudo sentido Você ficou encantado quando vingi meu desmaio Foi correndo socorrer a linda donzela caída Quem disse que você é linda? Deve ter uma razão pra você não tirar os olhos de mim Você é... E você é pobre até o magado Está estragando as minhas chances de treinar alguns homens Que podem dar até os bons policiais Eu concordo, eu venho dizendo isso há muito tempo Você me dá nojo Obrigado senhor, eu dou nojo a muita gente